Música Olá, a quinta-feira foi marcada por reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito presidida pelo vereador Edenir Sequin do MDB. A CPI investiga possíveis irregularidades em aquisições de materiais pela ESMED. Entre os requerimentos aprovados está o que prevê diligências em escolas do município e órgãos estaduais. Também serão convocados servidores da Prefeitura de São Leopoldo para verificar a elaboração do sistema de compras daquele município, que inclui a ata de registro de preços, mesma forma utilizada pelo Executivo da capital. Outros detalhes você acompanha no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Para mais informações, acompanhe também os nossos telejornais e as redes sociais da TV Câmara. Música 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 Música